Eu pensei que tava protegido, o sargento já é meu vizinho Mas a vida é cheia de acasos e resolveu me dar um golpe baixo Eu cheguei na minha casa e o portão tava aberto, tudo certo Mas ouvi o gemido que vinha do meu quarto, pela brecha da porta eu vi o safado E o amor da minha vida, com os dois pés pra cima, gritando Vai Joel, vai Joel, vai delícia E o amor da minha vida, com os dois pés pra cima, gritando Vai Joel, vai Joel, vai delícia Como é que eu vou dar queixa na polícia? Como é que eu vou dar queixa, vida? Jússi Gravações Bora Cacinho! Eu cheguei na minha casa e o portão tava aberto, tudo certo Mas ouvi o gemido que vinha do meu quarto, pela brecha da porta eu vi o safado E o amor da minha vida, com os dois pés pra cima, gritando Vai Joel, vai Joel, vai delícia E o amor da minha vida, com os dois pés pra cima, gritando Vai Joel, vai Joel E o amor da minha vida, com os dois pés pra cima, gritando Vai Joel, vai Joel, vai delícia E o amor da minha vida, com os dois pés pra cima, gritando Vai Joel, vai Joel, vai delícia Como é que eu vou dar queixa na polícia? Júnior, azevedo é pra você Eu tava empolgado quando você disse sim Mas você me deixou despedaçado quando jogou em mim Um balde de água fria Não era o que eu queria Me mandou várias mensagens, claro que não respondi Tá me ligando assim porque hoje eu não tô nem aí Não era o que você queria Olha aí você dizendo que eu sou frio Repete aí, é isso mesmo que eu tô rindo Foi você quem pediu pra eu não me empolgar Pisa no freio, desacelerar Eu desacelerei Eu desamei você Não era o que eu queria mais Fazer o que? Fazer o que? Eu desacelerei E desacordumei A viver minha vida sem você Hoje eu tô devagar, já não corro atrás de você Jussi Gravações Olha aí você dizendo que eu sou frio Repete aí, é isso mesmo que eu tô rindo Foi você quem pediu pra eu não me empolgar Pisa no freio, desacelerar Não é que eu desacelerei E eu desacelerei Eu desamei você Não era o que eu queria mais Fazer o que? Fazer o que? E eu desacelerei E desacostumei A viver minha vida sem você E eu desacelerei E me acostumei A viver minha vida sem você Hoje eu tô devagar, já não corro atrás de você Eu tô entre a cruz e a estrada Consciência tá pesando a tonelada Por ter que decidir Ficar com vocês ou partir Tô dividido Coração agora tá no prejuízo O que é que eu faço pra decidir de uma vez Se existe sentimento entre eu e vocês Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai vir a ex Alguém aí vai vir a ex Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai vir a ex Alguém aí vai vir a ex Alguém aí vai ter que vir a ex Desse jeito não dá Eu tô conseguindo nem tudo Tô entre a cruz e a espada Consciência tá pesando a tonelada Por ter que decidir Por ter que decidir Ficar com vocês ou partir Eu tô dividido Coração agora tá no prejuízo O que que eu faço pra decidir de uma vez Se existe sentimento entre eu e vocês Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai vir a ex Alguém aí vai vir a ex Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai vir a ex Alguém aí vai vir a ex Como é que faz amor em paz E alguém aí vai vir a ex Alguém aí vai Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai vir a ex Alguém aí vai vir a ex Tô entre a cruz e a espada Sete bilhões de pessoas no mundo e eu aqui Correndo atrás de um coração que só quis me iludir O trouxa fui eu que mesmo sabendo do golpe cair Eu queria um amor de verdade e você é um amor pra mentir A culpa foi do seu beijo bom Borrando em mim o batom Eu fui me apaixonando sem saber Não sabia que você tinha o dom De fazer mágica no edredom Demorou muito pra eu perceber Mas eu paguei pra ver Foi um acidente Foi um acidente Uma fatalidade A carência deu de frente com a vontade Tudo calculado Cê fez foi de maldade Ama quem não presta também dá saudade Foi um acidente Uma fatalidade A carência deu de frente com a vontade Tudo calculado Cê fez foi de maldade Ama quem não presta também dá saudade Ama quem não presta também dá saudade A culpa foi do seu beijo bom Borrando em mim o batom Eu fui me apaixonando sem saber Não sabia que você tinha o dom De fazer mágica no edredom Demorou muito pra eu perceber Mas eu paguei pra ver Foi um acidente Uma fatalidade A carência deu de frente com a vontade Tudo calculado Cê fez foi de maldade Ama quem não presta também dá saudade Foi um acidente Uma fatalidade A carência deu de frente com a vontade Tudo calculado Cê fez foi de maldade Ama quem não presta também dá saudade Ama quem não presta também dá saudade Ama quem não presta também dá saudade Júnior Zé Beira pra vocês Sempre eu não sei Vou tutela pra minha família Minha mãe perguntou Quando vai conhecer a Norinha E pra piorar Ela também falou que quer conhecer os meus pais Ai, ai, ai Será que já pode? Ou ainda tá cedo demais? O meu contatinho Que é meu coração Como é que eu vou dizer não? Vou ter que assumir Essa relação Por livre e espontânea pressão O meu contatinho Que é meu coração Como é que eu vou dizer não? Vou ter que assumir Essa relação Por livre e espontânea pressão E pra piorar Ela também falou que quer conhecer os meus pais Ai, ai, ai Será que já pode? Será que já pode? Ou ainda tá cedo demais? O meu contatinho Que é meu coração Como é que eu vou dizer não? Vou ter que assumir Essa relação Por livre e espontânea pressão O meu contatinho Que é meu coração Como é que eu vou dizer não? Vou ter que assumir Essa relação Por livre e espontânea pressão O meu contatinho Que é meu coração Como é que eu vou dizer não? Vou ter que assumir Essa relação Por livre e espontânea pressão O meu contatinho Que é meu coração Como é que eu vou dizer não? Como é que eu vou dizer não? Vou ter que assumir Essa relação Por livre e espontânea pressão Que solinho descarado é esse cassinho? Me explica o que você fez comigo Que me deixou enfeiçado Eu tô correndo sério risco De ficar apaixonado Ou depois daquele amor gostoso Eu não paro de pensar na gente Cê tem uma pegada forte Um beijo que marca um love diferente Me pegou, despegou, fez gostoso demais Ontem Tu fez teu nome Teu nome Tu fez teu nome Tu fez teu nome Jússi Gravações Essa donadinha sabe, viu? Ela até respeita Fez o nome dela bonito Joga! Depois daquele amor gostoso Não paro de pensar na gente Cê tem uma pegada forte Cê tem uma pegada forte Um beijo que marca um love diferente Me pegou, despegou, fez gostoso demais Ontem Tu fez teu nome Tu fez teu nome Me pegou, despegou, fez gostoso demais Ontem Tu fez teu nome Tu fez teu nome Tu fez teu nome Me pegou, despegou, fez gostoso demais Ontem Tu fez teu nome Me pegou, despegou, fez gostoso demais Tu fez teu nome Tu fez teu nome Me pegou, despegou, fez gostoso demais Ontem Tu fez teu nome Tu fez teu nome Fez teu nome, teu nome, oh, fez teu nome, oh, fez teu nome Quem é que nunca trocou a balada pra ficar com boca errada e fez um mau negócio Quem é que nunca disse nunca mais e mudou o seu discurso no primeiro copo Eu já passei por isso e não sou exceção, eu sei exatamente o que é ficar na mão De alguém que só entra no quarto, mas no coração, não, não A gente termina com problema, volta com problema e sabe o que é mais foda Vê que não compensa, que não vale a pena e mesmo assim a gente volta A gente termina com problema, volta com problema e sabe o que é mais foda Vê que não compensa, que não vale a pena e mesmo assim a gente volta Eu já passei por isso e não sou exceção, eu sei exatamente o que é ficar na mão De alguém que só entra no quarto, mas no coração, não, não A gente termina com problema, volta com problema e sabe o que é mais foda Vê que não compensa, que não vale a pena e mesmo assim a gente volta A gente termina com problema, volta com problema e sabe o que é mais foda Vê que não compensa, que não vale a pena e mesmo assim a gente volta A gente termina com problema, volta com problema e sabe o que é mais foda Vê que não compensa, que não vale a pena e mesmo assim a gente volta Sempre tem o que ela é isso, e se ela quiser outra vez, a gente larga tudo pra ficar com ela Tive que seguir sem você, sem querer Ela já sabe que seria Só um band-aid na minha ferida Que não cicatriza Nas nossas idas e vindas Ela foi só uma vírgula Do que adianta colocar ponto final Se no final o coração rejeita a sua ida E você é aquele problema que resolve minha vida Eu tô namorando Mas você é aquela ex E se me quiser outra vez, já tô terminando E como sempre outra vez, a tua vai vir a ex Eu tô namorando Mas você é aquela ex E se me quiser outra vez, já tô terminando E como sempre outra vez, a tua vai vir a ex E se me quiser outra vez, já tô terminando E como sempre outra vez, a tua vai vir a ex E se me quiser outra vez, já tô terminando E como sempre outra vez, a tua vai vir a ex E se me quiser outra vez, já tô terminando E como sempre outra vez, a tua vai vir a ex Eu tô namorando Eu tô namorando E como sempre outra vez, já tô terminando Eu te pedi privacidade, criei barreira entre a gente E quando eu penso tanto que eu te fiz mal, eu fico mal Te troquei por um momento, fui racional Eu assumo mesmo, eu dormi no erro, só acordei no tchau Mas diz que não é tarde, pra retomar a nossa vida Eu só tô pedindo uma chance Deixa eu apagar os traumas que causei ser melhor que antes Não vou trocar mais meu diamante por amante Não vou trocar mais meu diamante por amante Perdoa eu E quando eu penso tanto que eu te fiz mal, eu fico mal Te troquei por um momento, fui racional Eu assumo mesmo, eu dormi no erro, só acordei no tchau Mas diz que não é tarde, pra retomar a nossa vida Eu só tô pedindo uma chance Deixa eu apagar os traumas que causei ser melhor que antes Não vou trocar mais meu diamante por amante Não vou trocar mais meu diamante por amante Diz que não é tarde, pra retomar a nossa vida Eu só tô pedindo uma chance Deixa eu apagar os traumas que causei ser melhor que antes Não vou trocar mais meu diamante por amante Não vou trocar mais meu diamante por amante Perdoa eu Eu dei presentes Me apaixonei Eu me enganei Eu me inundi Eu sofri Mas tô de pé Pra sofrer de novo Oitenta e cinco metros quadrados de sofrimento É assim que eu me sinto nesse apartamento Eu tô vivendo um processo de esquecimento Usei várias coisas listas que eu nunca usei pra te superar A intenção era ficar Pra amenizar É paia, fica do jeito que tá Ai, como dói, como dói, como dói Como dói, como dói, como dói Saber que essa boquinha chupa a boca de outro boy Ai, como dói, como dói, como dói Como dói, como dói, como dói Saber que essa boquinha chupa a boca de outro boy Será que ela volta? Eu não me importo Eu não ligo Nem tenho ciúmes Eu só quero ela de volta Bora cá senhor Oitenta e cinco metros quadrados de sofrimento É assim que eu me sinto nesse apartamento Eu tô vivendo um processo de esquecimento Usei várias coisas listas que eu nunca usei pra te superar A intenção era ficar Pra amenizar É paia, fica do jeito que tá Ai, como dói, como dói, como dói Como dói, como dói, como dói Saber que essa boquinha chupa a boca de outro boy Ai, como dói, como dói, como dói Como dói, como dói, como dói Saber que essa boquinha chupa a boca de outro boy Ô sofrense, mas o meu remédio é você Volta pra mim meu amor Júlia Zé Feito É o Toguro Chegou na balada Não dá pra diritar Tocicou a galera O lema é a roça Chegou na balada Não dá pra diritar Tocicou a galera O lema é a roça Tocicou no patinho No patinho, no patinho, no patinho No patinho, no patinho, pro outro Parou Descendo, descendo, descendo até o chão Rebola, rebola, balança o teu cão Descendo, descendo, descendo até o chão Rebola, rebola, balança o teu cão Arrocha, arrocha, arrocha Arroca, arroca, arroca do seu rio Arroca, arroca, arroca Arroca, arroca, arroca Fiz o seu rio Chegou na balada, cita pra diritar Ficou com a galera, o lema é arrocar Chegou na balada, cita pra diritar Ficou com a galera, o lema é arrocar Ficou num passinho, num passinho pro lado Ficou num passinho, num passinho pro outro Ficou num passinho, num passinho pro lado Ficou num passinho, num passinho pro outro Parou Descendo, descendo, descendo até o chão Rebola, rebola, balança e confusão Descendo, descendo, descendo até o chão Rebola, rebola, balança e confusão Arroca, 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 pariu Arroca, arroca, arroca Ficou num passinho Arroca, 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 pariu Arroca, arroca Ficou num passinho Arroca, 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 ar